Ae, esse é o DJ Joe, vai agora tudo nos cantos das favelas, caralho Nós, 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 nós não tem sentimento Nós vai sair socando Se tá se apaixonando Nós não tá nem ligando Aqui no Erika Nós tá empurrando Vila na Marconi Nós tá empurrando Lá na 17 Nós tá empurrando Vem dos quatro cantos também do capão redondo O band é bolado Nós tá empurrando Então vem mulher A pegada é de africano Os caras são foda E o nós tá empurrando Pode vir xereca De qualquer tamanho Nós quer nem saber Nós tá empurrando Nós não tem sentimento Nós vai sair socando Se tá se apaixonando Nós não tá nem ligando Aqui no Erika Nós tá empurrando Vila na Marconi Nós tá empurrando Lá na 17 Nós tá empurrando Vem dos quatro cantos também do capão redondo O band é bolado O band é bolado Nós tá empurrando Então vem mulher A pegada é de africano Os caras são foda E o nós tá empurrando Pode vir xereca De qualquer tamanho De qualquer tamanho Nós quer nem saber Nós tá empurrando É, 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 é Gostou e endureceu E a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pende, pende boca Pende, 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 pende boca Pende, pende, pende boca É o Mago e o G4 sacude Na porra toda Pende, pende boca Valeu! 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 Força aqui vez Ó, foi da proitis Ai 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 E você que deixou Please vó Pausa, ai 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 sealed Que se toda porra joga Pegue, 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 pegue Que se toda porra joga Pegue, 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 pegue